E aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu tô aqui pra poder gravar um vídeo super ultra big mega Power divertido, vocês nem acreditam, eu encontrei um marshmallow, não esse marshmallow, o maior marshmallow do mundo Esse marshmallow que tá todo enroladinho mas que estica Aí eu quis mostrar aqui pra vocês, olha que legal gente, ele é bem grandão Então vamos ver como é o maior marshmallow do mundo Então vamos lá, 3, 2, 1, que começa essa bela bagunça Esse vídeo é tão legal, eu não queria fazer ele sozinha Vem fazer comigo, vai ser um vídeo super diferente Não filha Vem mãe Sério? Aham, a gente vai poder brincar com esse marshmallow juntas Então tá bom Deixa eu ligar na mão dele Então pessoal, vocês já devem conhecer a minha mamãezinha linda Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ela se chama Juliana e podem chamar ela de Tia Ju Oi, ou então Juliana, como vocês quiserem Como esse vídeo é muito especial, eu não queria fazer ele sozinho Então vamos... Pra começar eu vou abrir um marshmallow pequeno Não é o pequeno, é o normal É, é o normal pra poder mostrar como é que ele é Esse é o marshmallow normal Que nós estamos acostumados a comer Que ele é assim, o tamanho de um dedinho É, é o que nós estamos acostumados a comer, mas a gente encontrou um marshmallow qualquer O maior marshmallow do mundo Olha aqui Tá pra fumar cá Puxa pra lá, Bela A moça da loja disse que ele estica Gente, olha o tamanho Vou pegar um marshmallow normal pra vocês entenderem O tamanho disso Marshmallow normal Marshmallow gigante Vai, Bela, puxa Ai, ai Gente, olha esse outro Eles não viram, olha aqui E não vou morder não Tô com pena Depois eu mordo Ficou de bigode Uh, que bigodão grande você tem Quer que eu corte seu bigode? Não, não Ele tá todo sujo Ele tá todo sujo Vamos mostrar, Bela O marshmallow normal E esse Ai Que jeito que ele estica Oh, oh Oh, oh Que legal A Bela resolveu medir o tamanho do marshmallow Com a minha régua Espero que ele não esticar Pronto 30 Parou bem aqui Vai, continua Gente, é o que a gente tá fazendo esticar É quando Para de esticar 30 60 Vai 90 E 1 metro e 10 1 metro e 10 De marshmallow Gente, que incrível O homem Matou na minha porta E eu Abri Senhoras e senhores Põe a mão no chão Senhoras e senhores Pule de um pé sol Senhoras e senhores Dê uma rodadinha Dê uma rodadinha Para o olho Da rua É muito legal Tá brincando Gente Agora a gente trouxe O modelo O Magu Que a gente viu Que tem mais ou menos 1 metro e 10 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 Vamos comparar o tamanho do marshmallow Com o Magu Magu fica quieto Para a gente poder Porque a gente viu que o marshmallow O Magu tinha mais ou menos 1 metro e 10 Olha aqui Não tô vendo não Uau, tá maior Tá maior, né É, tá maior, olha Olha aqui Tá segurando no chão Partiu 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 Ah não, quero invadir Quero invadir Gente, é maior do que o Magu Esse daqui é incrível Agora vamos ver na Bela O tamanho É porque o Magu já deu umas duas mordidas aqui Deu mesmo, gente Sem falar, só ele deu Tá no peitinho dela Agora vamos ver se é maior do que o cabelo da Bela Ah, com certeza, né Que o cabelo da Bela fica o Magu Vira o cabelo Porque o cabelo da Bela é mega gigante, né Olha onde fica Depois do bumbum Gente, isso é incrível Vai, vai, vai Vai, vai Então esse pessoal Foi o maior marshmallow Quer dizer, o que sobrou Do maior marshmallow Do mundo Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem no gostei É aqui, Mariana Clica no gostei Clica no gostei Meu gosto é maior É Clica no gostei E se inscreve no canal Que a Bela tá chegando a 2 milhões de inscritos Hashtag rum a 2 milhões de bagunceiros Um beijo bem docinho no coração de cada um de vocês E até a nossa próxima comida Tchau Eu vou te destruir Estou tudo bem Você é o Magu Vai, destrói o Magu Pode destruir Pode destruir Ganhei Tchau 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 Tchau, tchau.